No dia 28 de abril de 1980, um grupo de professores criou a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará. Foto em preto e branco de uma assembleia. Várias pessoas com o braço erguido para o alto. Em letras brancas, Adulce Sindicato. Caminhos de luta. Cruzamento da Avenida 13 de Maio com a Avenida da Universidade. Ao fundo, Casas de Cultura da UFC. Reitoria da UFC. A Organização Mundial da Saúde declarou em março a situação de pandemia de coronavírus. Imagem do campus Benfica da UFC. Novo recorde. Mais de 9 mil mortes por Covid-19 no Ceará. Pandemia revela a profunda desigualdade na educação. O ensino segue remoto. As salas de aula continuam fechadas. Resguardo, atenção e solidariedade. Uma forma de combater o avanço da pandemia. Imagens de uma sala de aula vazia. Nota do Conselho da Faculdade de Educação da UFC. Manifestos, posicionamento da comunidade universitária da UFC. Carta da Plenária de Docentes da URCA. Pesquisas sobre a suspensão do calendário acadêmico durante a pandemia da Covid-19. Vários manifestos, pesquisas e flyers de campanha produzidos pela Adulce. 40 anos de luta. Reunião ampliada do Conselho de Representantes da Adulce. É preciso relembrar. É preciso relembrar. Fotografias em preto e branco de algumas manifestações. Há policiais presentes, armados com cacetetes e escudos. O passado chamava-se ditadura. E servidores federais não podiam fazer sindicatos. Havia perseguição política e filtros ideológicos. Os concursos para a docência na universidade tinham um questionário sobre envolvimento social e político de cada sujeito inscrito. A sala da reitoria tinha um agente de segurança em formação. Os métodos militares de controlar e oprimir conquistavam seu lugar de poder nas universidades. Pequenas fotografias em preto e branco de reuniões, assembleias e manifestações vão surgindo na tela. Pessoas falam ao microfone em palantes. Outras seguram faixas em uma caminhada. São 15 pequenas fotos dispostas em três linhas de um negativo. O professor era também um trabalhador e precisava lutar pelos direitos de classe. Eu estava num grupo de docentes mais engajados politicamente. E começava a acontecer isso no Brasil inteiro. Em 70, por ali, a universidade se rejuvenesce em certas áreas. E isso implica em mais engajamento e discussão. Nessa mesma época, na ditadura, havia perseguição ideológica aos professores. Começam a surgir novidades nas universidades. Criam as fundações onde tinham mais recursos, salários melhores. Enquanto os outros, das autarquias, eram os primos pobres. Então, quando a gente se encontrava nos encontros da SBPC, discutíamos política interna da universidade e a ditadura. E num dado momento a gente se pergunta, por que a gente não se junta, se organiza? Como não podia o servidor público ter sindicato? Então fomos criando as associações. Ata de fundação da ADUF se posta à diretoria provisória. 28 de abril de 80. Usamos as diferenças salariais para fazer a primeira greve. Todo mundo apavorado. A gente criou associações pró-docentes. Isso no Brasil todo. Devagarinho. Ia crescendo como associação, pois não podia ser sindicato. Até chegou no momento em que acordamos fazer uma entidade nacional. E ela veio no bolso de uma primeira greve na década de 80. Imagem de um documento em destaque. Chegou o momento. Assim, as professoras e professores inventaram o sindicato. E a cultura associativa das assembleias de classe, de base, acabou por reinventar todos nós. Universidades têm autorização para que suas secretarias recebam denúncias anônimas de subversão. Atenção. MEC, porta-verba para a educação. Com a abertura política para a redemocratização, os sindicatos fortalecem a luta nas ruas com as diretas já, em 1984. Os docentes organizados conseguem um comitê representativo da classe para participar dos debates e construção da Constituição de 1988. Nesse mesmo ano, o Sindicato Nacional ganha seu registro. Conquistas dos professores surgem na tela. Para onde vamos? Sabemos o nosso caminho? Sabemos o nosso caminho. Será que sabemos? Cada luta é um passo nesse caminho. Pessoas transitam pelas ruas do centro de Fortaleza. Algumas usam máscaras. Será que mando meu filho para a escola? O que seria de mim se não existisse o SUS? Um chip de celular vai ser o suficiente? Ensino remoto. O que é ensino remoto? Com quem deixo meu filho amanhã? Preciso trabalhar. É preciso relembrar. Imagens sobrepostas de manchetes de jornais sobre o plano Collor e sobre o impeachment do presidente. Fotografia em preto e branco da manifestação Fora Collor. O governo de Fernando Henrique Cardoso trouxe um reordenamento político e jurídico, criando bases para a privatização, em larga escala, da educação superior brasileira. As conquistas da Lei de Diretrizes e Bases e do Fundef logo são sombreadas pela Lei dos Planos Curriculares Nacionais. Isso deu ao governo federal a centralidade das decisões sobre a educação e, ao mesmo tempo, o eximiu de sua execução, forçando estados e municípios a lidar com suas realidades tão diferentes, frente a encontrar formas de implementar a lei federal. As desigualdades na educação eram reforçadas pelo próprio governo. Foi em 2000, quando unificamos as greves numa só, contra a política de privatização do governo FHC. Era época de luta. A avenida da universidade parava, todos os trabalhadores lutando para não perder direitos, defendendo a educação pública e de qualidade. Eu tenho fé que eu ainda vou vivenciar esse momento da gente voltar para a luta na rua. Sim, hoje a aula é na rua. A voz está na rua. A luta é na rua. Pela primeira vez na história, um brasileiro nascido na miséria chega à presidência da república. Um sindicalista vira presidente. Lula recebe a faixa presidencial de FHC em sua posse. Conseguimos nos reunir em milhares de docentes, junto a camadas da sociedade e o governo com a presença do próprio presidente para definir o novo Plano Nacional para a Educação. Os debates e propostas para o ensino brasileiro ganharam espaço. Isso é inquestionável. As universidades receberam recursos, investimentos, ampliaram o acesso pelas leis afirmativas. Universidades surgiram em todos os cantos do país. Universidades como a Unilab e UFCA nascem desse projeto de educação, interiorização e internacionalização do ensino superior. Mas as universidades privadas também duplicaram. Isso girou aos montes. E geraram grandes diferenças de investimento no âmbito público e privado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da república Dilma Rousseff. Eu estou certa que os trabalhos produzidos pela comissão resultam do seu esforço para atingir seus três objetivos mais importantes. A procura da verdade factual. O respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, à reconciliação do país consigo mesmo por meio da informação e do conhecimento. afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo. Dilma se emociona. Ela tenta se manter, mas seus olhos se tomaram jogos. Fotos em preto e branco de manifestações contra o racismo. Esse é meu indígena afro sonho. A educação é um direito. Se você não quer fazer uma faculdade, tudo bem. Mas se um rapaz lá do maciço de Baturité, neto e filho de agricultores, decidir que ele quer ser engenheiro agrônomo, que ele possa, que ele seja. Se uma mulher guineense atravessa o Atlântico todinho para estar aqui, sonhando com um diploma de enfermeira, que ela possa. Aliás, que a gente possa fazer dos sonhos algo concreto. Jamais atentaria contra o que aquele... Mais um golpe toma posse no plano. O Brasil sempre volta ao passado. ...aos interesses daqueles que me elegeram. O vice de Dilma, Michel Temer, assume o poder e rapidamente passa a executar o ajuste liberal de abertura do mercado às empresas estrangeiras. Houve a ampliação da influência do setor privado mercantil na elaboração de políticas públicas. O crescimento de parcerias público-privadas era naturalizado, retomando os anos de FHC. A gradativa substituição do direito à educação pela oferta de produtos educacionais aos consumidores. Fora a PEC da morte. Congelar o teto de gastos é congelar o Plano Nacional de Educação. É congelar avanços na saúde. Retroceder não é a solução. Fora a PEC da morte. Por mais educação. O Banco Mundial veio sussurrar no ouvido do governo. É preciso um ajuste justo para salvar a economia. Noite. Estudantes se manifestam. A primavera dos estudantes inspirou muitos outros. Com a chegada do golpe e a ameaça da aprovação da PEC do TEP de gastos, os estudantes da universidade decidem ocupar e resistir. Assembleia Geral dos Estudantes da UFC, 3 de novembro de 2016. O Diretário Central dos Estudantes convocou toda a comunidade universitária. Lá estávamos juntos a escutá-los. Estudantes ocupam a Cuxa Cuxa da UFC. O movimento estudantil tem uma tarefa histórica de lutar por uma educação pública gratuita e de qualidade. Nessa tarefa, muitas e muitos tombaram na ditadura militar. A história sempre soube compreender a importância do movimento estudantil. É por uma tarefa histórica que ocupamos a UFC. É por ensino, pesquisa e extensão que ocupamos a UFC. É por toda a comunidade universitária que ocupamos a UFC. É contra a precarização que ocupamos a UFC. Quem ainda não percebeu, hoje temos muitas trabalhadoras e trabalhadores na universidade. Com os nossos salários fora dos campos ou as bolsas, que estão cada vez mais precárias, é que nós conseguimos a nossa sobrevivência. É para não retornar ao passado que ocupamos a UFC. Manifestações e ocupações dos estudantes. Eles ocupam a área externa do Ministério da Educação. No dia 29 de novembro de 2016, mais de 30 mil manifestantes, oriundos de diversos estados, se reuniram em Brasília com o objetivo de barrar a aprovação da PEC 55, que propõe o congelamento dos investimentos públicos por duas décadas. Nós, professores da UFC e da UFICA, conforme deliberação da Assembleia Geral, participamos das atividades de preparação do ato Ocupa Brasília. A expressiva caravana de estudantes e professores cearenses juntou-se ao grande conjunto de manifestantes contra a retirada de direitos sociais. Votada ontem, em primeiro turno pelo Senado Federal, a PEC representa a consolidação do golpe de Estado perpretado em agosto deste ano no Brasil. Confronto dos manifestantes com a polícia, que atira bombas de gás. Que coisa do golpe. O abismo. O policial atira bombas de gás contra os manifestantes em Brasília. Pra onde vai todo o nosso trabalho E faz real tudo aquilo que é sonho Cantar também é uma forma de luta E vamos nós nessa luta em couro Venha, ouça, cante Passa a nascer a esperança pra todos nós Pois se somos gente forte Ninguém pode calar a nossa voz Jornal da Cultura O Ministério da Educação prevê cortar 18% da verba de universidades e institutos federais no ano que vem A notícia preocupa o setor que deve enfrentar uma crise Corte de verbas Incentiva a militarização das escolas de ensino básico Ataque aos professores Intervenção na autonomia da universidade Guerra cultural que faz da educação seu campo de batalha Gradual desmonte das conquistas democráticas Enquanto isso Falam de inovação Empreendedorismo Profissionalização e mercado Falam de balbúrdia Doutrinação e ideologia Falam com palavras De que palavras se vale? Olha a ideia A luz está no fim do túnel Aí você atravessa o túnel todinho no escuro E encontra a luz Não, né? Não mesmo A luz é você Está em você Você ilumina o túnel Está entendendo? Manifestação da dúvida Se resistir é preciso A gente tem construído um trabalho sindical forte A nossa principal perspectiva de luta É garantir a universidade pública Garantir que ela não seja privatizada Entregue para os mercadores Sem dúvida A grande resistência hoje É contra as intervenções nas universidades A autonomia hoje Volta a ser uma das principais pautas de luta Desenho de cadeiras decoradas com palavras de ordem É um período desafiante Mas como diz uma professora querida Ela fala que só quem tem medo de desafio É quem não luta Nesse momento O melhor lugar para estar É no coletivo Então o movimento sindical docente Mesmo nos momentos ruins Sempre foi um ninho de acolhimento De outras expressões Da luta da classe trabalhadora Menos ou mais Mas sempre foi Eu luto Tu lutas Nós lutamos Cada passo no caminho Lutar ontem, hoje e sempre Coral da Dulce no Fonhê do Teatro José de Alencar Eu não deixo muito mais Você Não quero nadar Eu não quero nadar Eu não quero nadar Eu não deixo muito mais Eu não quero nadar Eu não quero nadar E se dissesse aquele amor Eu não quero nadar Isaira Silvio rege o coral Que está em torno dela Eu não quero nadar E se dissesse aquele amor Eu não quero nadar 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 Há várias pessoas com placas erguidas e movimentando bandeiras da Dulce. Comitê em defesa da autonomia universitária. Uma pessoa ergue a placa, por uma educação pública e de qualidade. Outra pessoa ergue a placa, rua Marielle Fran. Mãos seguram a placa, em defesa da autonomia universitária, a Dulce. Outras mãos erguem a placa, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Paulo Freire. Mais uma placa, em defesa da universidade pública e gratuita, a Dulce. As pessoas que estão no bosque aplaudem uns aos outros. Desenho de um senhor calvo, posto arredondado, de barba grisalha, que usa óculos. Em memória de Frank Berto Pessuma. A Dulce Sindicato. Caminhos de luta. Créditos finais. Do lado direito, Indiana Noma conta das comemorações de 40 anos da Dulce. Direção, Vitor Furtado e Vitor de Mera. Edição e finalização, Amanda Pontes. Produção, Caroline Luiz. Atores e vozes, Elisa Porto, Marta Aurélia, Pedro Domínguez e Jennifer Jones. Audio descrição, Bruna Leão e Clistan Esbrada. Locução, Clistan Esbrada. As estudantes, as estudantes, as técnicas administrativas e aos técnicos administrativas, as professores e aos professores que estiveram e as que continuam, hoje e sempre, em defesa de uma universidade pública, gratuita, autônoma e democrática.